Vai cantar coisa linda para você, vai! Vai! De anos atrás, naquele tempo querido, que não volta nunca mais... Nas matas onde eu caçava, um pequeno arbusto achei, Levando pra minha casa, no meu quintal o plantei. Era belo Pedro Cedro, pequenino em formação, Cebutei suas raízes, na terra fofa do chão, Um dia parti caroche, amei e também sofri, Vinte anos se passaram, em que instante eu vivi? A Virgem Santa Sagrada, uma prece vou fazer. Junto ao meu pé de cedro, é que eu desejo morrer. Quero sua sombra amiga, projetada sobre mim, No meu último repouso, na cidade de Cochim. Hoje volto arrependido, para o meu antigo lar, Abatido e comovido, com vontade de chorar. Tem que ver meu pé de cedro, que está grande como o quê? Mas é menor que a saudade, que hoje eu sinto de você. Cresceu como minha barco, cresceu numa força rara, Mas é menor que a saudade, que até hoje nos separa. A terra ficou molhada, do pranto que derramei, Que saudade, pedra e cedro, do tempo em que te plantei. Que saudade, pedra e cedro, do tempo em que te plantei. Que saudade, pedra e cedro, do tempo em que te plantei.